Dois projetos de grande relevância marcaram a Mostra de Arte e Cultura 2013. Aos alunos da educação infantil foi dada a tarefa de desenvolver um lindo trabalho, cantando e se encantando com Vinícius de Moraes. E neste passeio cultural, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a biografia do poetinha, como carinhosamente era chamado, além de seus diferentes tipos literários e suas variadas composições. Durante a apresentação da MAP, as crianças apresentaram um pouco sobre a biografia do Vinícius de Moraes e também cantaram um rap super legal, tanto sobre a vida dele. E esses trabalhos foram expostos e feitos por eles durante a semana de aula e agora eles estão contando para os pais, para os exigentes, como é que é, como é que foi a vida dele, como é que eles aprenderam. E eles não decoraram, eles aprenderam mesmo. É bem legal, é bem interessante. E eles adoraram participar de tudo isso, eles adoram ver a foto do Vinícius de Moraes, apontar e falar Ah, eu conheço ele, é só porque foi ele que escreveu. Então é bem interessante, é um projeto bem legal e é uma boa a todo mundo que conheceu. E na nossa mostra, na nossa sala do Infantil 2, nós mostramos os quadros da poesia coruja, as máscaras do gato, do pato e do leão e aproveitamos o dia da avó, onde as vovós confeccionaram com eles pedaços da poesia. Então hoje nós também mostramos para as vovós o que foi feito daquele trabalho que elas fizeram no dia delas. Então esse trabalho, nós juntamos as poesias e montamos uns panos. E foi assim que as crianças aprenderam um pouquinho de cada poesia do Vinícius. Já aos alunos do Ensino Fundamental I, foi dada uma missão um pouco mais ousada, a de semear a cultura da paz. Este trabalho teve como enfoque o estudo de valores morais, da preservação do planeta e de seus recursos naturais e das diferentes culturas que precisam conviver entre si com respeito, tolerância e igualdade. Hoje foi a apresentação da MAC, a Mostra de Art e Cultura, onde nós trabalhamos em um projeto que foi desenvolvido durante o ano todo, sobre a cultura da paz. Onde as crianças tiveram vários aspectos trabalhados, como diversidade, trabalhamos no ECA, no Instituto da Criança e do Adolescente, a diversidade que existe entre as pessoas e a importância da paz para o nosso mundo. A MAC contou com a presença e esforço de dezenas de professores que mostraram que para um aluno ter sua formação acadêmica plena, não basta só conhecimento teórico. Deve haver também um envolvimento com a arte, um envolvimento com a alma. Legenda por Sônia Ruberti